A literatura tem encontrado cada vez mais novos espaços na internet. Um exemplo disso é o blog Tinta em Tela Branca e Nada Mais, organizado por Leonardo Capebarib. O escritor utiliza o espaço para publicar textos que estão conquistando muitos leitores. E é com Leonardo que a jornalista Mônica Silveira conversa agora. É isso, Daniel. Eu estou aqui ao lado do Leonardo Capebarib, que faz parte da novíssima geração literária do Ceará, que usa, claro, um meio novo, que é a internet, um blog que é Tinta em Tela Branca. Leonardo, mas tudo começou em 2007. Vamos falar desse começo. O blog tinha outro nome. Exato. O blog tinha um nome baseado numa poesia de Baudelaire, que fala sobre olhos verdes. E ele tinha uma outra intenção, na verdade. Ele tinha uma intenção mais de me expressar, de falar o que eu estava pensando naquele momento. Não era exatamente o que a intenção era mais do emocional. Estava vazando o emocional. O que tem muito a ver com esse agora, mas de uma forma muito diferente. Ele contando histórias de outras pessoas, criando personagens diferentes. Quando eu vi o seu blog, que a minha colega jornalista, a Joana Frota, me apresentou o seu blog, eu considerei crônica poética. Eu vi, por exemplo, esse trecho, Velejando nesse barco, sem rumo, que navega desnudo, de rota e vontade. Então, eu senti que um crônico poético. Mas você já me informou que se trata de texto abstrato. Que a nova tendência são como pinturas abstratas, é isso? Exato. O texto abstrato procura mais falar a respeito de deixar o leitor do texto se entregar à própria leitura. Deixar que o imaginário do leitor se entregue à própria leitura. Então, o autor bota na cabeça do leitor algumas imagens, alguns sentimentos. Ele descreve os sentimentos naquele momento. E com aquela descrição, cada pessoa que vai lendo, ela vai tendo emoções diferentes. Vai procurando ter emoções diferentes. Cada trecho tem uma passagem diferente com uma intenção que vai levando você de um lado ou para o outro. E é isso que eu percebi. Quando eu li, a gente não pode ler do jeito que lê os outros textos, as outras poesias. É outra linguagem, na verdade. E isso você descobriu, já na internet, já descobriu depois, quando começou a escrever o blog. Foi mais uma questão, uma coisa de momento. Foi realmente, eu estava procurando me botar como os personagens que eu estava criando e falar todos aqueles sentimentos. Então, eu fui pegando cada pedaço, cada traço da minha vida, cada momento no qual eu passei e fui procurando como traduzir aquelas emoções em palavras. Então, eu vou comparando muito o vento, a chuva, o mar. Nesse período da chuva, você escreveu sobre isso, né? Exato. Quando eu escrevi sobre a chuva, foi mais um pensamento a respeito do que é que eu percebi sobre Fortaleza, como é que Fortaleza recebeu a chuva. Como você se sente com a chuva, o que é que a chuva lhe conta, o que é que a chuva traz para você, as emoções de cada um, cada pessoa pensa diferente, cada pessoa age diferente a respeito da chuva. É um elemento estranho, né? Porque a gente é um estado de sol, né? A Fortaleza de Sol, e chega a chuva, já mexe com o poeta, com o escritor. Exato. Eu falo muito a respeito de barcos também, por Fortaleza, de todas as jogadas, eu observo muito essa parte de barcos e penso muito no barco como uma pessoa que, às vezes, o barco, ele tem o seu destino correto, mas, às vezes, ele se entrega ao mar e você nunca sabe onde é que ele vai parar. Você falou que teve a influência do Baudelaire, quando iniciou logo a escrita no blog, né? Exato. Quais são os outros poetas que você gosta, os outros escritores que o influenciam? Bem, eu tenho muito o Carlos Drummond, de Andrade, as descrições dele são... José de Lencar também, outro, porque eu acho que as descrições dele são maravilhosas. Tem alguns escritores internacionais, alguns poetas internacionais, Robert Frost é um deles, dos Estados Unidos. O Bernard Cornwell, da Inglaterra, também é outro. Eu gosto muito de observar a leitura muito mais como descrição, acho que a descrição, ela tem uma forma de trazer o leitor para dentro da história, e se você pode trazer o leitor para dentro da sua cabeça, de forma como você está imaginando, é melhor ainda para o leitor, ele se diverte muito mais com isso. José de Lencar fazia muito isso, mas ele solta um certo preconceito por parte dos jovens, mas porque ele é apresentado muito cedo, você concorda, para as crianças? É um texto que a criança em si, ela não consegue penetrar, porque é uma coisa mais descritiva mesmo, mas depois de adolescente é que você vai gostar de José de Lencar. Como é que você descobriu José de Lencar? Foi exatamente pelo colégio, fui ler o Guarani. E o Guarani, a primeira parte que ele faz, ele faz uma descrição enorme a respeito do salão, a respeito da casa. A primeira parte, logo no início do texto, ele descrevendo a casa inteira, e todo mundo no colégio ficava dizendo, meu Deus do céu, essa descrição nunca vai acabar. Mas quando eu li, eu estava percebendo aquela estrutura toda, estava analisando, na minha cabeça eu estava criando todo aquele cenário do livro. Era necessário aquele cenário do livro, porque depois ele não vai descrever de novo. Ele vai falar como se você já soubesse o que ele está falando. Então, se você não prestar atenção na descrição, você não tem ideia do contexto. Você entra na história mesmo. Você entra, você faz parte. É o que acontece com Harry Potter, a gente visualiza o filme, é o livro mesmo, porque ela consegue descrever todos os momentos, que foi uma forma também de trazer o jovem para a literatura hoje. Exato, é uma forma, uma outra mídia que traz o jovem para a literatura, mas em muitos momentos aquela mídia, ela perde, ela ganha por trazer os jovens a gostar de ler, mas ela perde na parte da descrição, porque você pode tentar descrever certas coisas, mas você nunca vai conseguir chegar exatamente ao todo do que é a imaginação de uma só pessoa. Você pode imaginar vários e vários, você pode usar todos os tipos de efeitos especiais. Cada um vai imaginar de uma forma. Cada um vai imaginar muito mais longe, muito mais interessante para cada um. Quando você não tem uma visão só de uma coisa, você tem uma visão, várias diferentes visões, você tem uma construção de sonhos. imaginação do ser humano é infinita. Exatamente. Agora você, falando de inscrição, você é de uma família de fotógrafos, seu pai é um fotógrafo famoso, Capibaribe, e seus irmãos também são fotógrafos. Você chegou a fotografar também? Eu gosto de fotografar, eu gosto de tirar algumas fotos, na verdade, mas assim, eu não sou muito de tirar, eu cheguei, talvez eu acho que cheguei ao meu limite, gosto muito de observar essas questões de detalhes mesmo, mas eu não acho que eu tenho aquele nato todo. Sua fotografia é literária. É, é uma fotografia, mas assim, eu tiro fotos de paisagens, tiro fotos de pessoas sorrindo em algum momento assim, eu procuro mais observar aqueles pequenos detalhezinhos do dia a dia. Uma coisinha de nada, você pega aquela coisinha de nada e faz um contexto inteiro. E seu pai também escreve, né? Exato. Você já pensou em unir fotografia e literatura? Em muitos casos, no blog mesmo, eu tenho algumas fotos que ou eu tirei ou eu encontrei essas fotos para trazer um pouco mais daquela questão visual, qual é a intenção daquela história. E eu penso às vezes em reunir uma coisa com a outra, mas eu penso, eu tenho outros projetos em mente, na verdade. Eu tenho alguns projetos de um comic novel, que é uma revista em quadrinhos, mas como se fosse um livro, para a internet também, um projeto que eu estou fazendo com o meu amigo Samuel. E tenho também o projeto de escrever um livro, um livro de histórias mesmo. Talvez no futuro eu vá fazer uma coletânea de todas as coisas que eu fiz e publicar um livro, se possível, com o título em tela branca, fazendo também fotos e textos. Mas porque você já tem vários leitores, que o seu blog é bem acessado, você esperava essa resposta do público para a sua literatura? No começo, o público era mais o início dos blogs, teve um boom dos blogs e no início realmente várias pessoas se interessaram, observaram. Teve uma da caída agora por causa do Twitter, do Facebook, as pessoas estão passando a internet para outros meios. Mas hoje em dia eu acho que isso está voltando. Acho que as pessoas precisam se identificar com outras pessoas de uma forma muito maior do que apenas no Facebook, com algumas mensagenzinhas ou algumas informações, como eu estou indo dormir, eu estou indo almoçar, eu estou saindo com meus amigos. Vamos indicar aqui o seu blog. Como é que a gente acessa ou vamos falar para o público aqui? Para acessar, você pode entrar na minha página do Facebook, você está sempre lá com a página. Leonardo Capivaribe. Leonardo Capivaribe. Ou você pode entrar no www.tintaintelabranca.blogspot. www.tintaintelabranca.com, é lá que está. Ou botar no Google, só tinta em tela branca que já aparece, primeira página. Pode comentar, dar sugestões. Pode fazer comentário, pode fazer sugestões, pode seguir, pode fazer, está tudo liberado lá. Legal. Foi um grande prazer ter você aqui no nosso programa Papo Literário. Foi um prazer também. Apoio Cultural Prêmios Editora.